Bom, e bem, já mais uma vez estamos aqui com o Sr. José, desta vez é para o seu museu. Diga-me, o porquê a escolha de tudo o que tem aqui dentro, porque gosta de ter um pouco do tradicional, daquilo que havia aqui na ilha, ou é relíquia já de trás, ou conta-nos a história, o porquê deste mínimo te abuso? Sim, eu sempre gostei de coisas antigas, coisas mais antigas, já há tempo do meu pai, sempre gostei, sempre, e eu estou sempre agarrando coisas antigas para se poder ter aqui, e na altura que resolvia fazer um pequeno museu aqui, coisas antigas aqui, por causa que são coisas tradições de famílias, coisas que já são bem antigas, já, famílias, e coisas que, que é uma recoração que fica para o resto da vida, é assim, por isso, por isso foi que eu comecei a arranjar coisas e a fazer, assim, não dizer assim, como se o vê. já soubesse a forma de a gente viver e conviver com as pessoas, é importante também que a gente tenha a possibilidade de ter uma relíquia dos nossos anos passados, e é nessa base que a gente tem que ver com as relíquias antigas. Eles gostam muito de ver coisas antigas, e fazem muitas perguntas sobre elas, e eu acho que sobre elas, só que há muitos países que não, que as pessoas, geralmente, rapaziada nova, hoje em dia, não sabem o que é isto, e fazem-me perguntas, que é geralmente, e posso fazer, posso fazer uma pergunta ao senhor, o senhor sabe dizer o que é que está lá naquele canto, aqueles copinhos que estão lá no canto, se o cambramento está agora a gravar lá no fila, sabe dizer o que é que é aqueles copinhos que estão lá no canto lá? Há uns copinhos daqueles que antigamente usavam nas costas das próprias de 20 dólares. O meu pai, desde a cidade, eu lembro, o seu miúdo, o meu pai via por uma marcha das costas, minha mãe fazia aquilo, até lá uma velazinha, e era um algodãozinho, onde se acendia e fazia alguma alventosa que dizia que era me poupar as costas. E temos ali os fogões, o fogão a laia, que era antigamente quando passava a roupa. O garbão e as provas na traseira, para poder... A brasa. Há uns tempos. Exatamente, é. Uma máquina antiga lá, os brazos de cima já vêm antigos. É verdade, o fogão prima, a máquina de escrever, lá em cima. Tem, quando fazia uma massa, uma coisa da salgadeira, salgadeira e talhaco, como é que dizia, o da massa, o arregado da massa lá, da mão, lá no canto, tamão. Também tem lá no fundo, os candeeiros. Largavam, largavam uma aradazinha. Não devia ficar o nariz do preto. Prato de fumo, eram só, eram coisas assim. E temos aqui a nossa... Os águilhados, os águilhados, os verdons antigos, que havia antigamente os verdons antigos. Olha, sabe o que é aqui, Tomã? Era um... Antigamente se fazia essa barragem de lavar, mas era ali dentro. Lavei muitas vezes de criança ali. Não, não era. Era um dos anos da época, era aquilo, para isto. E aí já deve ter os 6 bons anos essa panela, já estou, já com 62, 62 já me lavava ali e já deve estar nada já 70, 80, depois 80... Antiga, era algumas coisas antiga na casa de um. Não sei se o que era. Portanto, para as crianças e os adultos de agora. É. Onde se lavava, antigamente não havia banheiro. Era, era... E havia duas, era a coisa assim, era um senhor numa oceira. Se lavava, era assim. Sei lá. E as cabaças, também antigamente, onde se um dos... levava água para, quando iam trabalhar para o espaço e tudo, levava água fresca, porque a cabaça não tem água fresca. A cabaça, senta-nos, as cabaças... E estas cabaças serviam também para outra coisa, para aprender a tomar banho, fazia-se com as duas e as pessoas tomavam a banho. É, para casa também, não tinha ouvido falar disso. Aprendia-se muito, era quando não havia braçadeiras, as braçadeiras não eram o que mais estava. Mas era com estas cabaças, fazia os braços dos braços e segurava as crianças e até adultos para fazerem o bom. Pense-preste, já. Vamos lá depois. Pense-preste. Temos aqui o Alambique Pereira Consume Proc, faz-te que quando tu queres fazer qualquer coisa para ti, tens a... da tua autoria também. É. Isso é mais para uma brincadeira, mais para fazer, aguardem-nos para a gente ir em casa, faz-se interesse aí, como a gente faz vinho depois... Esse era o do Meiti, que já morreu há muitos anos. Esse era o chapé dele, onde ele usava para... nas terras, no moilho... Era um chapé, esse era um chapé muito típico do Pique. Os pecarotos vinham aqui, onde vinham vender frutas. E assim, eles usavam muito estes chapés. Isto aqui é o chapéu da belota, que era o chapéu dos cabreiros aqui, que tomavam conta das cabras, usavam... usavam esse chapéu aqui. Diz agora quem vinha a saber, que essa belota mantinha o vento, quando fazia o vento para o chapéu não voar da cabeça, que a belota isso mantinha, e isso era de lã, porque era muito quente. Para as pessoas... Para de inverno. Para de inverno usavam mais de inverno, mais porque era muito bom para isso. Aqueles chapéus pretos, os dois, eram os chapéus que a minha tia usava para a igreja, e para dias de festas, com o chapéu preto, e o outro, que é mais averdelhado, onde eram os chapéus que ela usava. Isto aqui. Está aqui para a recordação, porque já tem muitos anos, e a gente gosta de ter sempre uma memória da família, mais anos para trás. Sempre aqui. Aquilo era um agrado mais pequeno ao... Era... Era... Portanto, antigamente, como os espaços dos terrenos, algumas vezes eram curtos, os terrenos eram curtos, e as grades grandes, era mais difícil manejar no terreno, usava essa mais pequena, essa grade mais pequena. E onde era manejada também, era guiada também por um burro, ou um cavalo, ou onde era, não era uma junta de bois, por isso era mais pequeno, porque era mais leve no poxelho. Aquela peça de cima. Peça de cima. Espeço que eu chamava, que se o nome de um tamoeiro, que isso era uma maneira de... Um tamó. Um tamó. Era uma maneira que eles tinham de quanto eram... Vamos lá ver aqui. Quando tinham um vescual, uma carrada de lenha, ok? Onde era muito pesada, para ter outra junta de bois a puxar, duas juntas de bois a puxar, usavam isto. Ou então, ligavam isto no carro atrás, e havia uma junta de bois a puxar, e essa atrás havia outra junta de bois a puxar. Eram para ligar duas juntas de bois a puxar, um carro... eu não, que haviam vindo numa ladeira, que era muito difícil, e eles usavam isto para isto. Sim. Havia, portanto, a canga aqui, que é só de um boi, ou de um bezerro, uma vetinha, o mar de venha, aqui é só coisa. Onde havia essa canga aqui também, que já tem estes bons anos também, essa canga tamã, já tem estes bons anos, está preparada tamã, já. Aqui uma cabeça de tour aqui, que já está há muito tempo aqui também, só está a criar pó, mas está aqui, que tem aqui um jota, um jota feio, um jota um a, jota um a, uma jota feio, um, um símbolo ali, é Jalvinho Fernandes? Olha, então é um ferro de Jalvinho Fernandes ali, está ali, Jalvinho Fernandes. Aqui é um bar, um bar que é feito, e fiz agora, que é para os amigos, a gente quando está aqui, numa ferro, ou qualquer, que a gente quer beber com alguma coisa qualquer, a gente abre aqui o barzinho, onde temos, as garrafinhas aqui de, de bebida, com uns coposzinhos, e a gente está aqui, a gente vai treando, vai servindo, e vai sendo, é o mais prático, para a gente ir bebendo e servindo as coisas. a gente pode ir querem o M wilde que a gente manda que você, tô brigando, se a gente faz um pão em seguida, tem que criar um pão, é o pão em seguida. O que é, tem que tirar de tudo, tem que tirar de tudo. São chapéus, são chapéus antigos, eles pão em seguida. Esses, que estão de cima não, estão de cima, não sei porque não dá. Isso era antigamente, usava-se nos quartos de cama, como não havia muita água, não havia casas bem práticas, então usava isso no quarto de cama, onde da manhãzinha para lavar a cara, onde tinha o jarrim, onde se metia a sua água dentro, para poder-se lavar, a sua toalhinha, que havia branquinha, que agora está bem encardida, mas era branquinha, e estava sempre ao lado assim aqui, seis coisinhas aqui onde, para pôr suas toalhinhas, era o que se usava antigamente, isto nos quartos de cama e nas casas bem pequenininhas. A gente tem aqui uma screpa aqui, screpa quer dizer que é uma coisa de puxar a terra, geralmente há muitos terrenos que são de ladeira, uma screpa, são terrenos de ladeira onde puxavam a terra para trás, para poder manter a terra mais prática, isto num sítio, aqui temos um talhão aqui onde a gente, nas casas onde se usava, onde se enchia de água, para ter a água sempre fresca, sempre em casa, e para consumir, para fazer as suas comidas e coisas assim, portanto era tudo aqui dentro, enchia-se todos os dias esse talhãozinho, para estar cheio de, para ter sempre a água em casa. Mas aquela canga aqui era de, era uma canga de solear ou de carro? Era uma canga de solear, uma canga só mais, só de solear, para se fosse preciso mais outra junta de bois, sempre sendo, uma canga mais pequena, onde era uma junta de bois mais fraca, sempre. E tem aqui, que é uma relíquia também, com alcunha também aqui, tem dois pares de ferro aqui, já tem muitos anos, os pares de ferro vieram do Mexico City, de uma autorada que fui lá ver, há muitos anos lá que já fui lá ver essa autorada lá, e comprei esse ferro para ter um, não, uma relíquia de lá, dessa autorada, então já vejo o papel já caído, já está tudo caído, já está tudo lá. E aquela peça aí em cima? Aquela peça em cima, para falar sinceramente, aquela peça em cima, joguei que é de uma junta de um cavalo, que era onde se metia, que havia uma coleira, que para acaso não tem aqui, que é a coleira onde se metia, onde se despergueava duas correntes, para o cavalo ajudar uma na carroça, ajudar a peixar a carroça, que havia, isto, aquela de cima. E aquela de cima, é a mesma história daquela de lá, que é a mesma coisa, também aquela? Aquela parece-me a ser um tamão de um arado, pela parte de trás, parece-me a ser um tamão de um arado. Se calhar, se calhar é, se calhar, mas tamão não te posso dizer bem o que é, porque tamão não estou assim, alguém deve saber melhor para poder dizer. E depois aqui temos o tom, que é a grade grande aqui, onde é para terrenos mais largos, onde era o tom puxado para uma junta de bois, já valente, porque já era, para trabalhar num agrado dessas, já a peixava-se uma junta de bois, valente de forma. E aquilo é um qual? Em baixo, em baixo, é assim, em baixo, é onde, segundo o que me parecia, que isso era ainda encaixar nos quadros, para os dar a peixar, ou coisa assim, um terceiro gancho, assim, aqui, todos estes quadros, aqui. E depois temos aqui, o nosso barrilzinho, aqui, que são de um pote, aqui, deve levar-nos 10 litros, 10, 12 litros, aqui, de um pote, e temos aqui os nossos, aqui em baixo, que são de 9 potes, aqui, que está a volta de 100 litros, 90 litros, 100 litros, estes dois aqui, são para mezer, são mais para mezer, mais bem feitos do que isso. E depois tem, antigamente, uma pessoa usava para levar o vinho para os charras, para os pares, quando se estava a trabalhar, levavam a vinha de vinho, não era de água, porque as pessoas queriam gostar uma vinha de vinho. Na hora pequenininha. Hã? Na hora pequenininha. Hã? 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 Uma vez teriam que ser pequenininha, conforme o professor ouvor seria, mas para das 11 horas porque não pode conhecer, mas era o que faziam, antigamente, nada assim, hein, Rafael? Esta aqui, está aqui, é uma experiência, é uma experiência de apertar, mas vem da América que antigamente faziam aqui queijo e faziam, faziam o tamanho como diz o outro, exprimiam maçãs para fazer sumo, era aqui um se apertava, para cima e para baixo e vão dar aqui as suas grafinhas e tudo, era isso assim, veio de lá também, fazer queijo e fazer sumos, coisas assim. Aqui é a impressa, que hoje em dia tem onde é que estou usado, as minhas uvas, uma vinha que é fácil, aqui é apertada, aqui a uva é apertada e daqui é que saem os rins para as senhoras, depois tem as partes de cima, tem uma balança ali, tem... Quantos anos há de ter aquela balança? Aquela balança já tem nada menos de 90 anos, aquela balança que está ali, uma balança já vem até, olha, aquela balança era a balança onde eles pesavam a cal lá em baixo, onde pesavam o furo lá em baixo, aquela balança que está ali, e se me vêem em cima da balança, lá me conta, era um osso de baleia, onde antigamente eles faziam os assentes, que era de uma vépora, portanto, da espinha da baleia, onde eles cortavam e faziam os ossos de baleia, que faziam assentes para as pessoas de santar, antigamente era assim, e então temos a nossa rasoura em cima, a nossa rasourazinha, que era tradição. E eram as latas de leite? As latas de leite, que antigamente se usava de uma canada, meia canada, um quarto canada, e era que se usava assim, essas latas assim, onde se transportava o seu leite para se venda, para se vender, as coisas, e assim, abaixo, tens abaixo aqui, tens uma relíquia do meu pai, da companhia do meu pai, onde a gente era o dono do telhau, aqui onde está a Olaria agora, a nossa, onde a gente fazia a telha, para se usar em cima das casas, telhau regional, que era a nossa aqui, está ali as formas, as medidas das telhas, e tudo, onde está a petróleo, onde tem os tejolos, e tudo isto, e tudo ali. Isto aí era a parte, aí era a parte do carnaval, sempre fiz parte do carnaval do semis, dos idelos, sei, e tive vários anos, tive seis anos, a fazer assim, vários, como os idelos. Agora que o convite é que paramos de fazer, eu atualmente não sei se vou voltar para não, se os troféus, se os troféus que eles davam, e eu que tenho de ir para a procuração. Isto ali era a sexta, onde a gente ia fazer os nossos fernales, onde a gente ia fazer os nossos piqueniques, desenhos, onde a gente levava a nossa comida ali, a gente era miodense, rapazes miodense, minha mão levava, metia a comidazinha até ali, a gente levava as nossas sextas desenhas, para a gente ir fazer os nossos piqueniques desenhos. E com o mate, com o mate, fazia os piqueniques desenhos, as coisas assim, fizemos. E que está com a sua serra, a tabá. É, depois ali também tem a serra que vão se aportar alguma lanha, para queimar, não sei. É a travadeira. É. Temos aqui, agora aqui, ao alto aqui, temos uma, como é que o senhor diz, o senhor disse-me ainda agora? Uma canastra. Uma canastra aqui, uma canastra aqui, onde antigamente usavam, nas praças de Tours, as brincadeiras com as bezerras, metia-se um homem dentro, tem umas asas dentro, as pessoas metiam até dentro e agarrava-se ali. e o turco batia, brincava, onde faziam isto assim. Acima tem uma, uma, não é bacia, um ordem, um ordem, onde amassavam a massa, faziam as coisas, ali tem uma ordem batida, acessada. Havia pouco. E o sexto, e o sexto que era onde se apanhar à uva, se poteia a uva dentro e as coisas assim. É, as duas fosses sem fé. As fosses ali, também já há três, seis anos, aquelas fosses ali, também, tipo, meio-terra, aquelas fosses todas que estão ali, isso é pesado, isso é tudo do tempo dele, tudo. O ará de zen, do tempo dele, o seu ará de zen, a sua charruá, que a charrua humil, a chachadura, de mim, estava à chachadeira, e embaixo, está meio-tapado, tem algumas coisas ali, que era um dar o ará de reverer à terra, um dia mais profundo, charrua, um dia mais profundo para reverer. Exatamente. E havia lá, a burra de milho lá, onde, um exemplo, aqui um exemplo, a mostrar como eram antigamente, as burras de milho, que eram uma burrazinha de milho, e tinha-se ali umas camadas de milho toda à volta, para se proteger o milho, para durante o ano, a pessoa, se puder até ser migo, protegido. E era tudo, mais ou menos, o que se usava, o que se usava isso naquele tempo, e o que a gente temos. E a gente está a tentar ser para agarrar mais coisas sempre, se houver espaço aqui dentro, para mais coisas assim, tudo. Bem, e terminamos a nossa visita aqui ao menino do Dr. José. Foi um prazer, foi uma honra, em ter visto e estado aqui, porque a tradição, a cultura e a cheira de um povo, só é reconhecida e é valorizada quando tem isto. porque uma coisa é a gente falar e outra coisa é mostrar. Faz muito bem e acho que todos nós aqui na ilha temos muito orgulho porque são várias as escadas e várias as pessoas que ao longo de muitos anos foram arrecadando para não perder a nossa forma de estar, de conhecer os nossos antepassados, porque é isto que nos indica quem fomos. E para os mais jovens que nunca trabalharam, nem chegaram a trabalhar com estas áreas, mas aqui estão, para reconhecer o valor que têm que dar aos seus avós, vis-avós, àqueles que trabalharam e soaram, para que eles hoje tenham aquilo que estão. E devem agradecer as pessoas que fizeram isto e muito mais, para que hoje a gente tenha aquilo que estão. É verdade. É verdade, então. Pronto, obrigado, da minha parte, obrigado por vocês terem vindo, obrigado por isto tudo. E quando quiser voltar, a minha casa está à ordem, está aberta, as portas. E é como é que diz, toda a pessoa que tiver via a minha casa, a porta está aberta e eu sou sempre a mesma pessoa, sempre. Sempre aberta. Não faltará oportunidade, assim que for, na altura do café e das duas demais, no princípio estarmos por aqui. Obrigado. O bem-anjo a todos os telespectadores do canal. Obrigado. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965 83 2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.